Vai ser uma campanha que, infelizmente, para alguns vai chegar, infelizmente, como já demonstra, no nível de baixaria, usando redes sociais, colocando, agora a palavra da moda, fake news, né? Ou seja, mais a orientação e o meu trabalho, esse o entendimento que eu tenho com a nossa chapa majoritária, eu e a Regina, o Ciro, o Marcelo, todos os estaduais, os federais, é da gente trabalhar e com um alto nível, respeitando, muita humildade, nada de já ganhou, pé no chão e, se Deus quiser, construir a vitória.